A empresa IncorpoSul Empreendimentos e Participações patrocinou o 3º Festival de Balonismo de Joinville, realizado entre os dias 7 e 9 de dezembro, que foi organizado pela revista Golfo e Lazer. Os balões deram um colorido especial ao Céu de Joinville. É a segunda vez que a IncorpoSul apoia o Festival de Balonismo e deixa o Céu de Joinville ainda mais bonito. No sábado à noite, o espetáculo Night Show ocorreu na Arena. Com a exposição de balões no chão, com as chamas, eles brilharam no escuro e fizeram a festa de muitas pessoas que compareceram. Céu de Joinville Este Festival de Balonismo teve o apoio da Prefeitura de Joinville, através da Fundação Turística, e fez parte das comemorações do Natal dos Sonhos da CDL. Este Festival de Balonismo teve o apoio da Prefeitura de Joinville,